E trânsito no Centrão de Pouso Alegre nesta quarta-feira também. Foi ali por volta das 11 horas da manhã, moto e carro se envolveram em um acidente aí na Avenida Doutor Lisboa, bem no centro de Pouso Alegre. O nosso amigo Tadeu dos Santos passava pelo local, registrou fotos e imagens que mostram aí o carro com uma avaria ali na lateral e o motociclista caído no asfalto. E militares do exército que passavam por ali, que prestaram os primeiros socorros à vítima. O SAMU também foi acionado, esteve no local, mas o motociclista não precisou de atendimento médico hospitalar. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas é aquela coisa, o Iratandrade. Pouso Alegre é uma cidade mediana, mas se não prestar atenção no trânsito, meu amigo, tem que ter muita atenção, né? E aí não dá pra saber, não foi informado como é que foi a dinâmica desse acidente. Mas... O fato é que todo mundo quando vê que o semáforo lá embaixo tá fechando, desce... No porrite, né? Chega a mano, né? É. Tem outras vias. Se tá... Agora o semáforo tá um pouco mais inteligente de Pouso Alegre, quando você tá chegando no semáforo do meio da avenida, viu que o de lá tá indo fechar, ou que acabou de abrir ou tá na metade, até aquele que você faz a conta, não vai dar tempo, então eu vou cortar aqui a esquerda e já vou deixar a Marechal Deodoro. Por exemplo, eu faço muito isso, né? Não precisa ficar desesperado, é só fazer os atalhos da cidade. Marechal Deodoro